A capacitação é voltada para profissionais de segurança pública que atuam no programa Guardiões das Fronteiras, no Paraná. O curso de operadores e condutores de cães e farejadores é uma proposta da Coordenação de Direito de Fronteiras, da Secretaria de Operações Desegradas, Ministério da Justiça, para dar o apoio às instituições que estão presentes nas fronteiras de vias do nosso país. Essa proposta vem de encontro ao programa Guardiões das Fronteiras, que está já em execução há mais de três anos em nosso território, com números expressivos nessa fiscalização diária, uma operação que é permanente, constante e progressiva, e que agora nós estamos dando algo a mais para os nossos operadores, com esse apoio dos cães e farejadores. Nós sabemos que as abordagens policiais, as operações, os bloqueios, com a presença de um cão, elas se tornam muito mais eficaz. E nesse sentido, nós estamos apoiando agora o curso, no estado do Paraná, com a presença de 26 policiais de diversos estados da federação. A formatura acontece na próxima segunda-feira, do primeiro curso de instrutores de cães e farejadores, aqui em Pato Branco, sediando, portanto, este evento. O coronel destaca que o ano passado aconteceu outros eventos, e ainda, em 2022, outros cursos deverão ser oferecidos. Nós já realizamos alguns treinamentos com cães no ano passado, e agora nós estamos realizando o primeiro curso de operações com cães. Nossa proposta é realizar mais um curso até o final do ano, dando apoio para os estados do Mato Grosso Sul, Mato Grosso e Rondônia. Nós sabemos que ali há uma grande concentração de transbordos de microdrias ilícitas, entre elas drogas, e nós temos aí planejamento de apoiar as unidades com o cão nessas operações. O programa é constituído em três pilares. O primeiro eixo são as capacitações, são diversos cursos ofertados aos nossos operadores, e nós conseguimos agora estar realizando este curso com cães, que é uma novidade nesse cardápio de diversos cursos que são ofertados aos nossos policiais. Também um outro eixo importante são as aquisições, que nós entregamos equipamentos, e nós entendemos que um policial tem que estar equipado e capacitado. Então, os equipamentos para esses policiais operarem nas fronteiras de divisas, e também o treinamento são importantes para a nossa operação. E o terceiro eixo é a Operação Horus, que ocorre nos 11 estados de fronteira, mais os três estados de divisas, e também estamos olhando agora o projeto para apoiarmos as fronteiras marítimas. Assim, nós vamos estar olhando o que entra em nosso território e também o que sai no nosso território. Os números obtidos em operações com cães são positivos. Nós estamos já com números expressivos no combate aos crimes transfronteiriços e já ultrapassamos um prejuízo estimado aos criminosos de 6 bilhões de reais. E com relação às drogas, são quase 2 mil toneladas de drogas apreendidas. O curso começou no dia 15 de agosto em Pato Branco e está na reta final. A formatura está programada para segunda-feira, às 9 horas, na Câmara Municipal de Pato Branco.